Olá pessoal, você conhece shoyu? Se você já comeu num restaurante chineses, japoneses, coreanos... Sempre você vê que eles usam muito shoyu no lugar do sal. É muito saboroso, gostoso... E a pergunta é, por que os orientais usam tanto shoyu? Para quem não me conhece, eu sou Peter Liu, sou especialista de acupuntura e medicina chinesa. Reza a lenda que o shoyu foi inventado mais de 3.000 anos atrás... Era um tempero exclusivo para o imperador. Era feito de carne. Imagina, é carne com trigo fermentado, com fungos fermentados... E dá esse tempero gostoso, muito saboroso. Então, eles usavam para realçar o sabor das comidas do imperador. E um dia o cozinheiro voltou para casa e queria fazer a mesma coisa para o povo normal. Só que ele não pode roubar esse exclusivo imperador. Porque se ele descobrisse, ele vai ser morto, perde a cabeça. Como ele é inteligente, ele tentou essa mesma fermentação, com fermento, com soja. Então, o que eles colocaram? Colocou soja, colocou arroz e começou a fermentar. Funcionou. Mas, no Brasil especifico, esse sakura foi feito... Você tem que ler a rótula, tem que ver se é 100% de fermentação natural. Esse é um leite. Quando não é 100% natural, pode ser feito de química. Então, isso não vale. Tem que ser 100% de fermentação natural. E no Brasil, esse molho de soja, esse shoyu, sakura, foi feito de milho. Então, ele não tem glúten. A grande questão é que a pessoa usa shoyu é falar assim, tem muito sal. Esse leite tem menos sal. Mas, você pode usar ele como sal, no lugar do sal. Então, se você coloca shoyu, você não precisa mais colocar sal. Eu vou contar 8 benefícios. Começa com algo mais importante, que você mais interessa. O primeiro, o shoyu tem folato. Folato é uma fórmula natural de ácido fólico. Eu sempre falo, o folato é vitamina B9. Ele é renovação celular, divisão celular. Então, tudo grávida tem que usar shoyu. Se você já não usou, você pode criar o costume de consumir shoyu. E folato é base de divisão celular. Renovação celular. Então, todas as células precisam multiplicar, renovar, é divisão. E quem faz essa função é folato. Melhora o sistema nervoso, melhora a pele, cabelo, memória. Tudo. Todas as células precisam renovar pelo folato. E ele é anti-investimento, porque ele prolonga telômero. Sabe que é um pedaço de DNA que rege longevidade? Então, quanto mais você tem telômero, você tem mais longevidade. Então, shoyu contribui nessa parte do folato. O folato é uma fórmula de ácido fólico natural. O tofu e a soja também tem o mesmo efeito. Shoyu, porque ele é fermentado de soja. Então, esse efeito veio da soja. Ok? Segundo benefício. Soja é fermentada. Então, shoyu tem K2. Eu não sei exatamente qual concentração ele tem. Porque ele é fermentado de soja de K1 pelo K2. Esse K2 também é uma forma de MK7. É muito bom para o organismo. É um GPS do cálcio. Então, ele vai tirar cálcio nas artérias. Protege o coração, protege o cérebro, protege as artérias. Tirar cálcio onde não pode ficar. E colocar cálcio onde precisa ficar. Fica no osso, fica no dente. A gente ainda pode prevenir pedra no rim. Então, esse K2 é o mais importante. Mais uma razão para você usar o shoyu no lugar do sol. O terceiro é antioxidante. Então, ele tem isoflavona. Que você já sabe que tem na soja. Isoflavona é bom para TPM. Para menopausa. Contra câncer de mama. Prevenir câncer de próstata. Então, tem ômega 3. Tudo que você tem benefício de soja, tem o benefício do shoyu. O quarto. Ele é anti alérgico. É muito curioso. Na China, quando a gente foi picado pelo marimbundo, pelas abelhas, mosquitos... Você pode pegar um pedacinho, um pouquinho de shoyu, passa... Tempera shoyu com salada. Você já melhora a sua alergia alimentar. Melhora aquele espirro também. A gente usa o amigo também com miso. Pega um pedacinho de miso, passa. Minha mãe sempre faz isso. Minha avó faz isso. Então, o shoyu e o miso tem o mesmo efeito de anti alérgico. E ainda a pesquisa mostra... O quinto benefício é que melhora o sistema imune. A pesquisa mostra, Conrado, que o shoyu melhora o sistema imunológico. Então, você usa shoyu no lugar... Você tem mais resistência contra doenças, gripes, vírus... O sexto, que ele melhora a digestão. Quando você usa shoyu, ele aumenta a produção de acidez. Isso já foi pesquisado pelo ratinho. Quando você... A origem, a gente não sabe. Mas, isso estimula a produção de acidez. Então, quem tem azia, quem tem refluxo... Quando você usa shoyu, você diminui. Diminui esse efeito. E mais uma razão para você usar shoyu. O sétimo, que ele tem um efeito muito positivo... Como prebiótico. Prebiótico é como se fosse um alimento para probióticos. Para bactérias boas. Então, ele melhora o sistema imunológico do intestino. Melhora as bactérias boas. Ele é como se fosse um alimento para as bactérias. Curioso, não é? Então, ele aumenta esse bioma. Aumenta a população das bactérias boas no seu intestino. Isso também reflete a imunidade que a gente já falou. A última, ele tem cálcio, magnésio, ferro... Tem manganês, tem compressor B... E tem 17 tipos de aminoácidos. As pessoas falam isso. E o complexo de aminoácidos é o que? Colágeno. É um material primo para você falar de colágeno. Então, ele ainda... O shoyu é uma fonte de proteína. Tem muita gente que fala assim... Mas, espera aí... Isso não vai aumentar a pressão? Desde que você não coloque muito sal. E tem pesquisas que mostram que o shoyu não aumenta a pressão. Ao contrário, ele diminui a pressão. Sabe por quê? Ele tem bastante potássio. Então, o potássio pode tirar a molécula de sódio. Então, nesse sentido... Como ele é equilibrado, tem sódio, tem potássio... Então, não aumenta a pressão. Isso não eu estou falando. Tem pesquisas que mostram isso. Ok? Então, são 8 razões para você usar shoyu. Cria o costume. Só você tem que tomar cuidado para não colocar excesso. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.